E as nossas afirmações positivas de 18, hoje, vão ser relacionadas à proteção. Por que proteção? Para quem faz parte do clube de membros sabe que eu estou falando muito dessa energia. Não tem a ver só com o período que nós estamos hoje, não. Porque a proteção, ela é importante sempre. Você se sentir protegido, você sentir que a sua família está protegida, que as coisas da sua vida estão protegidas. É muito importante para que você tenha força e coragem para você continuar caminhando, continuar com seus processos, continuar evoluindo. Então, essa energia da proteção, ela pode e deve ser ativada, sim. Com exercícios energéticos, com meditações, mas também com afirmações. A nossa maior proteção está através da nossa mente, da nossa postura, da nossa energia. da nossa certeza de que nada de ruim vai entrar na nossa energia. Então, vamos lá. Eu estou protegida. Todas as pessoas da minha família estão sempre protegidas. A minha vida financeira está sempre protegida. Eu tenho estrutura para lidar com a vida. Minha vida financeira e profissional tem estrutura. Minha vida profissional está protegida e caminhando sempre para o crescimento e para a prosperidade. A minha família está sempre vivendo processos de amor, de compreensão e de entendimento. E cada vez mais estamos próximos e estamos protegidos de qualquer energia de inveja e energia de terceiros. Minha casa é o meu lar, é o meu local, é a extensão da minha energia. E nesta energia positiva, tranquila, forte e confiante, eu mantenho a minha casa e o meu lar protegidos. Na minha casa só entra luz e consciência. Na minha casa só reverbera amor, prosperidade e felicidade. Tenho certeza de quem eu sou. Tenho certeza do meu caminho. Tenho confiança plena e total em mim e nos mestres de luz. Tenho confiança de que esta vida é a melhor vida que eu posso viver. Tenho confiança que a minha vida sempre será guiada para o melhor. E os meus caminhos estão abertos e sempre protegidos. Dessa energia, dessa afirmação do dia de hoje, você pode falar sempre. Não é nem só 30 dias, não. É sempre. Isso é muito importante. Reverberar nessa energia. Até amanhã. Gratidão e Namastê.